Música Semana 1, governo se rala o pagamento de subsídio para idosos no inválido será. Vice-primeiro-ministro, não ministra, solidariedade social no inclusão, Armando aberto dos Santos Ateten. Quinta semana 1, o governo se rala o lançamento de subsídio para idosos no inválido será. No governo, o governo se rala o pagamento de subsídio para idosos no inválido será e o município de São Lucentolo, na região administrativa especial do Equusiambeno. Subsídio para idosos no inválido será, se lança direita do primeiro-ministro, Tauru Matanruac, e o município de Likisham. Tauru Matanruac, e o município de subsídio para idosos no inválido será. Onde está a partir do primeiro-ministro, que é o município de subsídio para idosos no inválido será. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL